Oi pessoal, tudo bem com vocês? Links é que novamente nós estamos para gravar uma Ranked tentando aí jogar enquanto gravamos nós sabemos que o FPS cai pra caramba Mas não custa tentar, eu tô com o Zaria porque eu amo ele é o personagem mais lindo e maravilhoso desse Brawlhalla Principalmente com essa cor aí, muito maravilhosa também Eu tô com dois mil e setenta e poucos de elo, então eu demorei pra achar esse jovem aqui, provavelmente eu vou perder muito elo se eu perder pra ele Mas... Ai meu Deus Vamos ver, se der certo, tá ligado? Se não ficar tão cagado o vídeo como alguns ficaram antigamente, né? Ó, eu já tô sentindo umas travadas por causa da SIG ali, né? Vamos ver se dá pra fazer Botei musiquinha de fundo que muita gente gosta Ah, tá tranquilo por enquanto Em relação ao oponente, né? Não a gravação porque eu tô um pouquinho capenga Ainda mais agora que eu tô com uma memória a menos, né? Ai! Meu Deus do céu Macho é muito chato, velho Macho Mexe Uh! Oh, fio foco Calma, calma, calma Calma, calma Nossa, pegou A galera é muito desesperada pra dar SIG toda hora, mano Tem que saber o momento de dar SIG Tipo, tipo agora, tá ligado? Ah! Que que eu tô fazendo? Socorro, alguém me ajuda Nossa! Nossa, eu vou spawnar errado Vejei E eu tinha um bula ainda pra Fui sem querer Sorry! Espectadores, sorry! Ui! Meu Deus Ué! Ah! Nossa, não era pra ter uma desportiva de hoje mesmo Ele tá bem passivão É complicado jogar contra um Nash que joga assim É muito forte, velho É SIGs muito úteis pra Você ficar assim, tá ligado? Nossa! Ah, mas tem ainda, cadê? Vamos continuar de arco Porque eu quero Continuar não, trocar pra arco, né? Ah, bosta! Só porque Eu troquei pra arco e ele tá de Spear Que foi complicadinha a match antes Ah, não pulou! Eu não consegui! Dorgas Falando nisso, Dorgas Tem uma playlist aí no canal chamada Dorgas De vídeos que são com muita edição nonsense Sem sentido, tá ligado? Só pra divertir, galera Muitos desses vídeos saíram bem, por exemplo A maioria das SIGs que eu uso nele Sempre ou eu fico safe ou eu acerto, tá ligado? Porque a galera Eu penso, tipo, mais antes da SIG Do que simplesmente sair Que nem louco, tá ligado? Tipo Ah, acertei um downlight Eu vou chegar no dash da SIG Caramba, mas esse bicho não morre Consegui! O jogador 2 ganha Oh, a SIG A música acabou da hora Oh, vai, vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguém Porque é complicadinho achar alguém nessa hora Tipo, a tarde, tá ligado? A tarde é treta Enquanto isso, nós treina aqui Então... Se você está realmente esperando E quiser passar o vídeo pra frente Até a hora que eu acho alguém Fica com vontade, tá? Mas se não, você pode esperar aí Pra ajudar alguém a visualização Ok Aí eu te dou um abraço Eu não sei realmente o que falar nesse momento Porque, tipo Jogar contra a bot, tá ligado? Não é a coisa mais legal do mundo, tipo Às vezes até é irritante, tipo Chega a ser chato, sabe? Mas a gente já encontrou, ó O Shinigami Anxiai Nossa Senhora Aí ainda tá tipo Parimando Ela fica a ponta das alguinhas Agora Eu joguei... Cai contra... Cai algumas vezes contra os caras Nossa, acertei Deu uma travada que eu achei que nem ia acertar Não, o troll não pegou Torga Vai descer da... Cada um sigue, hein? Ai, bosta Merda Aí eu dou esses dodge louco pra tentar confundir o oponente mesmo Uh! Vai dar um outro sigue Vai dar um outro sigue Não, o dodge não saiu, travou bem na hora, droga Eu tenho muito esses problemas porque Não é que trava... Quer dizer, trava é tipo O congela a tela, tá ligado? Isso é muito complicado Isso é muito complicado Às vezes Em momento crítico A tela congela É um saco Aí, show Vamos dar pra ground Outro Nossa, viaj... Viaj... Minha mente deu uma leve... Droga No way Devia ter esperado mais um pouquinho Eu vou ter feito dar um sigue, né? Mandava mais pra cima ainda Ué, que que aconteceu? Vai fugir Ele tá tentando ser um pouco passivo Ele tá tentando ser um pouco passivo Mas... Não tá caindo muito bem Não Caramba Ele não deu neutral light, mano Se ele desce Ui Não, e não saiu o dash, velho Dash não, dodge Poderia ter dado mais um... Chase dodge Poderia ter dado mais um... Poderia ter dado mais um... Nossa, acertar o esquilo ali Isso é daorinha, hein? Galera, não tá acostumada com gaunteds É difícil realmente acostumar contra gaunteds, mano É uma arma chata Vamos ver se a gente... Uau, um ponto pra dois mil cem Que saco, mano Chateado, na moral A música vai acabar agora Ah, não teve sincronia igual a outra partida Ai, o Vox, socorro, alguém me ajuda? Não, eu vou cair de arco contra o Vox, né? Perdi pra perder 3, 2, 1 Fie da azor, mano O Vox que é um player mais calmo, né? Nossa, tá travando muito, socorro Eu acho que vocês conseguem ver, né? Ui Nossa, eu dei 5 sem querer, mano Ai, nossa Ah Droga Ah Code, né, gente? O que esperar de um main code? Dá um sigo Uh! Merda Dei dar um air no lugar errado Nossa, quase Bosta Eu queria dar side air, mas eu achei que eu não ia ficar tão longe dele Foi Erro meu, foi erro meu Desculpa, desculpa Ai, Vox, tu faz isso comigo? Agora toma Uh, fiofó Tá ligado? Imagina ele teleporta, né? Daí ele sai aqui do outro lado da... Do outro lado da fase Tipo o Thorfall, tá ligado? No way! Achei quem ia morrer Ele sabe muito bem Fizer os paranóis da ED Nossa, eu queria muito acertar aquele segundo ali Nossa, não saiu o neutral air Caramba Caramba Ih, rapaz Não! Recobri, não pegou Nossa, travou Não sei o que aconteceu Não! Eu fui lá pra baixo na intenção de não dar tempo de ele me pegar, tá ligado? Mas foi erro, foi erro Isso foi um erro Nervoso Não! Não! Errei! Recovery Aí, nice Nice Eu não sei com o que que eu jogo As duas armas tão muito equilibrada pra mim Nossa, o que aconteceu? Eu dei dar um air de... Na army, já? Eu não vi Ai, não acredito que não pegou, na moral Eu não vi Que suau... Que suado Ah, não! NÃO! A MEU CORAÇÃO! Morri Eu não consegui dar jump Eu jurava que ele ia querer vim com recovery Vou falar que... Ah, ainda saiu, droga Demora muito pra atualizar o bagulho Ah, foi legal a partida, foi legal Cadê aqui? Gente, obrigado por quem tá assistindo Aí tem nosso Discord, caso você queira entrar Também temos o que? Temos o nosso BPB Caso você queira sugerir um tema, pede pra eu falar de algum Legend De alguma mecânica Sobre alguma coisa em específico, beleza? Só mandar aí nos comentários ou lá no Discord E é isso, tá? Quem quiser me ajudar tem a Vaquinha Caso você queira saber porque eu preciso de ajuda nesse exato momento E também o Seja Membro tem minhas redes sociais Obrigado, um beijo e tchau Eu acho que já apareceram os vídeos pra vocês aqui no canto, né? Eu espero que sim Até mais Todo vídeo Todo dia é vídeo seis e meia, hein? Segunda ou sexta Não é todo dia então Af...